Olá pessoal, acabei agora de fazer um negócio ali, estou muito aqui né, não gosto de tentar postar o posto de embarque. Enfim, eu vou encerrar por aqui o mês do Halloween né, mais pra cá. O mês do Halloween né, teve pouquíssimas coisas, porque eu já comecei dia 15 né, tem editação, tem também escola, essas coisas, não li pra postar muitas coisas, eu só li dois contos, quer dizer, dois contos não, eu li apesar uns quatro contos, mas o que acontece é que eu só fiz pro canal dois contos, um eu fiz quase resenha, só que eu não coloquei resenha, eu só disse que eu li e falei lá de outras coisas lá. Enfim, só foi isso né, e também, é, também teve várias outras postadas aí, que foi do início da apresentação do, do mês do Halloween, não é? E essas coisas, enfim, não foi? Eu tô muito alegre né, porque acabamos por aqui né, quer dizer, tô alegre não. Tô me atrapalhadozinho hoje, porque eu tô fazendo postos ali sem parar, porque eu, enquanto eu tô aqui com o mês do Halloween, eu tô no blog com o mês da história né, então, lá teve mais coisas, enfim, tendo muito postado, então, se vocês quiserem ver, ok, ó. Depois eu deixo o nome do site aí, pra vocês verem do blog, desculpa, site, é, eu com site, blog né, enfim, teve pouca coisa né, postei a apresentação né, os links, talvez eu deixe aí embaixo, talvez, não sei se eu vou colocar, mas talvez eu deixe aí embaixo né, não sei se a iluminação tá boa, acredito que esteja. É, e foi isso, não foi? Eu postei, ah, eu postei, a abertura, é, os dois, os dois vídeos, falando, o resenha né, que foi o mês do Halloween, hashtag, não sei o quanto, o quatro, o cinco, eu postei a resenha do, a casa de Uxer, Uxer, sim gente, o vídeo todinho eu falei com a tradução errada, é a casa de Uxer. Ah, 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 ah